Oi, gente! Nanda libera novamente! Então, gente, deixa eu lá que vocês ficam no rio, porque hoje eu fiz uma mala pro Peniel. O Nanda, o que é Peniel? É o Encontro com Deus. Seu é pro céu. Ai, que medo. Mas não tá na hora, né? Deus ainda não viu. Então, gente, é o Peniel, é o Encontro com Deus. Eu também nunca fui, mas eu fiz a primeira vez. E eu fiz mais malas. Eu falo com as pessoas que eu não tô ansiosa. Mas eu tô... Não tô tão... Mas eu tô um pouquinho. Mas eu tô mais curiosa do que eu tô ansiosa. Eles falam assim... É tremendo! Eu falo, eu quero isso! Gente, então eu vou amarrar meu cabelo. E o Miau tá aqui, né? Miau. Tá me olhando com uma cara tipo, essa menina não bate bem, né, filho? Então, bora começar. Eu não separei de nada. Vocês devem falar assim, Peniel, não é pra quem é evangélico, tipo. E... Não, eu não sou evangélica. Sim, eu sou evangélica, gente. A mãe da sua vez, eu não existo. Então, né, querida? Eu não tenho... Tipo, né, que eu não tenho. Tem calor. Sim, sem calor. Eu sou muito. Tem gente que me defina pela minha roupa, mas eu não me defino. É uma merda, né? Mas, olha. Bom, vamos começar pelas roupas, né? Eu vou ficar corrigida lá. Primeiro eu vou ver a roupa aqui, eu vou pro culto. E que eu vou ir. Aqui eu vou ir, não precisa botar a mala, né, gente? Aqui eu vou pro culto, eu já sei. Se a minha roupa estiver limpa. Gente, para rir, para rir. Eu vou, acho que eu vou de salto. Eu vou de salto e... Deixa eu ver aqui. Eu vou de salto e esse vestido preto. Eu vou fazer um pouquinho em cima. Esse vestido preto, só que ele tá bem embarrotado. Então, minha mãe tem um ferro ali. Olha, isso funciona bem embarrotado, né, gente? Porque eu só fio no lugar e não uso. Nem saiu muito. Só pra igreja mesmo que eu tô saindo. E pro jiu-jitsu. Ai, não gosto que não saia. Esse vestido aqui agarra muita coisa, olha. Mas, às vezes, pra gente ir pra aí, eu acho que eu vou com ele. E com o salto. Se vai me mudar de opinião, eu mudo também. Porque eu e filhos e a opinião da minha mãe equivale. Aquela linda e o bicho sabe de tudo, até de moda. Não sabe, meu amor. Sai pra igreja, acho que eu vou com esse cabelo. De lado do painel, a gente vai pra igreja, né? Domingo. Que eu saio a volta, a gente vai pra igreja. Aí eu acho que eu vou com o salão. E a blusa eu vou ver depois. Agora vai se mexer no painel. Tá rasgadinho aqui? Tá rasgadinho aqui. Mas não vai nem falar muito, né? São essas mãos que eu tô falando. Então, eu vou levar esse. Essa blusa. Agora eu tô que ver. Tem uma calça rosa aqui. Essa não vai combinar, né, gente? Calça rosa aqui na linda. Vamos ver, peraí. Olha isso, gente. Acho que vai ficar nada a ver, né? Mas... Vai. Eu nunca fui pra ela ligar pra isso, gente, de coelho. Agora que eu tô ficando assim. Não sei porquê. Eu quero voltar pra ser normal. Gente, eu sou de esvaziar a minha base da igreja. É o quê? Quer ficar só pra gente sair? Não, não passar pra igreja. Porque vocês não vão se achar aqui pra igreja, né? Agora aqui é o bagunço que tá ficando. Meu Deus. Por quanto eu só separei esse vestido. E essa blusa é calça pro pneu. Bora ver mais, né? Ah, eu nem sei se eu mostro pra vocês a mala, gente. Que lindo, olha. Não é minha, é da Duda. Obrigada, Duda. Deu, gente, eu não emprestou. Mas é maravilhosa. Acabem, ó. Tem essas duas blusas. E essa aqui que é muito linda, gente. Ela amarra aqui, ó. Eu amo essa blusa. Mas eu vou ver se eu acho a minha calça jeans aqui, né? E vou ver como é que vai ficar. Eu botei essa blusa rosa com essa aqui pra vir pra igreja. Mas eu vou ver se eu acho a blusa botar pra baixo. É, eu esqueci que agora me lembrei. Que eu tinha enfiado um monte de roupa dentro do saco. Que eu não tinha cabido na gaveta. E olha. Eu acho que eu tô falando que eu tenho que levar casaco, né? Pode levar, não é verdade? Eu tenho que levar, será? E que eu tenho que usar blusas. A gente tem essa blusa aqui que eu brinquei pra lá. Cara, é alucada. Esse vestido aqui é, gente. Eu vou mostrar pra vocês esse vestido aqui, tá? Pode tirar aqui, gente, volta. Bom, esse vestido aqui, gente, eu ganhei. E... Uma vez que eu fui usar, a primeira vez que eu fui usar ele, eu fui pra igreja. Eu fui com ele, com um salto, de palo lá, pelo de preto. E aí, eu não posso mais usar ele, porque ele é muito curto. E ele é do cotado, olha. Ele é aberto aqui, aqui e aqui. Mas ele é muito bonitinho, gente. Gente, eu achei duas calças aqui. Essa caindo aqui, né? Essa. E essa. Essa aqui não é leg, né, gente? Sei lá. E... A jeans. E essa. Eu vou ver qual blusas que eu vou botar pra... Né? Antes da roupa já eu fui, gente. Agora eu vou botar a minha mala. Não, eu tô com... Não. A gente vai botar o setor da minha mala. Não. Não. Eu vou botar o setor da minha mala. 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 gente tem que sentir levar sabonete e pasta desodorante, escova de dente, escova de cabelo e só tem que ver com a minha mãe vamos botar as cores de cabelo aqui, mais o creme não precisa saber que vai caber tudo aqui ainda falta mais coisa, que é o travesseiro não, não pode não, não pode acho que vai sim vamos botar as cores de cabelo não Obrigado.